Bem, então tá tudo aqui, não é? Quer dizer, até amanhã, ao meio-dia, você recebe todos os aluguéis, tá bem? Sim, senhor, pode deixar. Pode apanhar aqui. Eu falo até o meio-dia, porque amanhã é sábado. Não esqueça, né? Tá bem aqui, ó. Estão todos aí, inclusive, o da dona Judite, a sua protegida. Você pensa que eu engulo, que você não paga o quarto lá. Não pago, senhor, eu já disse que não pago. A dona Judite era amiga de uma tia minha. Sim. Um dia eu vou encontrar uma prova e vou botar essa mulher na rua. Você vai ver, senhor. Bom, até segunda, então. Até segunda. Um momento, o Anselmo me contou uma novidade e me disse que você está noivo, né? Ah, é. Estou noivo, sim. Muito bem. E quando é que vai ser o casamento? Ano que vem. Coisa tá preta, né? A pessoa tem muita coragem pra casar hoje em dia, né? É, mas a minha noiva é rica. Ah, é rica? Então não tem problema. É bonita? Hum. Ah, mas também não se pode exigir tudo, né? Rico e bonito já é demais, né? Você já é rica, já está muito. E você gosta dela? Gosto muito, senhor nonó. Ah, muito bem. Você merece. Merece mesmo. Você é um bom rapaz. Veja só a ironia do destino, hein? Eu confio em você e não confio nos meus filhos. Senhor nonó. Suas palavras são importantes pra mim. O senhor não pode imaginar como. Meu pai morreu, o senhor sabe. Ele me faz muita falta. O que eu precisava era... Era encontrar, assim, um homem como o senhor, senhor nonó. Que eu estimasse como um pai. Bom, até logo. Tudo em ordem, senhor Bruno. Está tudo em ordem. Que horas vão começar a enfeitar a igreja? Bom, isso é com a floricultura. Mas não se preocupe, tudo vai sair perfeito. Eles estão habituados a fazer isso. Agora, faça com que a noiva venha logo, na hora certa. Porque eu tenho que viajar logo depois. Padre Nassio, os problemas da noiva são com a mãe dela. O meu filho não vai chegar atrasado. Isso eu garanto ao senhor. Boa tarde, padre. Boa tarde. É, eu tenho que precisar dar um burrãozinho. É, mas que beleza. Como o portão está florido. Foi o chá de panela da Rosemary, pai. Ah, é. Foi um grande dia, né? Pois é. Parabéns. Obrigada. Você não veio almoçar, né? Pois é, estou morrendo de fome. Vai lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. É, você já vai? Amor, ganhou. Ganhou, ganhou primeiro, né? Tchau, tchau. Vê, você escreve no cartãozinho, né? Não precisa ter tempo, né? Helena, eu estou morrendo de fome. Eu estou, está lá nas costas. Não veio almoçar? Você ainda acaba doente, hein? Acontece, querida, que seu marido trabalha, né? É, trabalha, mas não recebe. Seu nono pagou? Hum, hum. Ai, Vinícius, eles te chamaram. E o seu nono não paga a visita? Ô, Vinícius, mas por que você não cobrou? Olha, há um limite para tudo. Você se mata de trabalhar de manhã lá no hospital. Na parte da tarde, lá no consultório. E o dinheiro não dá. O dinheiro não chega para nada. A gente vive nesse aperto. Não dá o dinheiro. Claro, se você fizesse mais economia, fosse mais econômico... Ah, não, 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 não. Não, não vem com essa conversa, não. Não vem com essa conversa. O dinheiro não dá porque você não cobra as consultas direito. Há gente que você atende de graça. Olha, se você for solteiro, vá lá. Vá lá que você quisesse fazer caridade, tudo bem. Mas você esquece que você tem família, né? Pelo contrário, não esqueço, não. Tanto não esqueço que me mata para trabalhar. De graça. Helena, eu só cobro de quem pode pagar. E vamos parar com essa conversa, Helena. As meninas estão lá fora. Você quer que elas fiquem sabendo? Vinícius, o seu nonô, você tem que cobrar dele. Ele te faz de bobo. Ninguém me faz de bobo, Helena. Então por que você não cobrou? Eu tenho os meus motivos. Vamos mudar de assunto, Helena. Aquilo passou. Não passou. Isso é uma obsessão, Vinícius. Eu tenho o meu motivo, Helena. Aquilo que nós fizemos, o nonô, foi imperdoável, entende? Foi uma coisa horrível, monstruosa. Chega, Lícius.